Acho absolutamente normal que você me dê o apartamento. Afinal de contas, o homem, quando se casa com uma mulher, tira da casa dos pais. Logo, nada mais natural do que então dar-lhe uma outra casa pra morar. Não tinha o menor sentido acontecer comigo que aconteceu com a Vandinha, né? A pobrezinha voltou a viver à custa dos pais. Não, isso tá resolvido. Com relação à mesada, sempre ouvi dizer que uma mulher, quando se separe e não tem filhos, deve ir à luta, dispensar qualquer espécie de ajuda do ex-marino. Mas é claro que essa teoria, pra ser colocada em prática, precisa de uma mulher que trabalhe. Que faça alguma coisa, que tenha uma profissão, enfim, pra se sustentar. Mas como eu não faço nada, não me incluo nessa categoria de ex-esposas, orgulhosas e independentes. Por essa razão, aceito a mesada também. Ótimo, era só isso que eu queria. Eu tô muito surpresa, Carlos. Aliás, tá todo mundo com o seu comportamento. Com essa sua segurança afetiva. Muito estranho que você não esteja circulando por aí com alguém. Ah, Paula, que perda de tempo. Não, 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 é verdade. Lembra quando você se parou da Sheila? Foi uma loucura. As mulheres corriam atrás de você, não te deixavam em paz. Eu me lembro até um comentário que a Vandinha fez, nós já estávamos até de casamento marcado, ela me disse que eu não iria me casar com um homem, mas com um cabide de mulheres, penduradas. Humor típico da Vandinha e do pessoalzinho que acompanha vocês. Resumindo, Carlos, você tá de casa com alguém ou tá levando uma vida assim, monástica? Eu não lhe devo nenhuma satisfação. Deve, deve sim. Enquanto nós somos casados, você deve sim. Nós saímos em todos os jornais e revistas juntos, o que prefeito externo significa que somos marido e mulher. E você não vai me expor desfilando por aí com qualquer homem. Eu não sou homem de desfilar por aí, principalmente com qualquer uma. Olha, Carlos, se eu souber que você saiu por aí em algum lugar público com outra mulher, eu armo um escândalo. Você é ridícula, eu saio com quem eu quiser, por onde eu quiser. Quero só ver. Somos casados só nos jornais e revistas onde você descaradamente plantou fotos e notícias. Eu repito, Carlos, eu apronto uma com você, que você vai ficar tão envergonhado, tão envergonhado, você vai ter que passar a dar consultas na Austrália. Você que experimente isso, Paula. Ah, é? Experimente você pra ver se eu armo ou não armo o barrago. Acho que eu tô querendo que você faça uma coisa dessas, porque é a única solução que pode haver pro nosso caso. O que você vai fazer comigo, Carlos, se eu fizer um escândalo público? Eu vou te dar uma surra de cinto. Ô, Ana! Rua! Ô, Ana, Elisete! Ele tá querendo me bater, gente. Liga pro meu pai, liga pra minha mãe, imediatamente, Ana! Ele me bateu, mãe. Ele me bateu. O que é isso, minha filha? É ele quem? O Carlos. O Carlos bateu em você? Como? Calma, calma. Fala com calma, que senão eu não consigo entender nada. Ele me humilhou, mãe. Ele me maltratou. Ele me bateu. Ele disse que na próxima vez, ele vai me dar uma surra de cinto no meio da rua. Surra de cinto? Que não seja do lado da fivela. O que você tá achando dessa história agora, hein, Rô? Vamos, depois disso, eu acho que o coelhinho da Páscoa existe. Ele não tá no hotel, não chegou ainda. Te vi hoje falando com o médico, marcando consulta. Ah, é, é pra Marta. Ela tá doente? Não, não, meu bem, imagina, aquelas consultas de rotina. Ela anda muito cansada, resmungona, então falei com ela. O Carlos até me deu o nome de um médico, um clínico geral, e marquei e vou com ela amanhã. Você sabe como é a Marta, né? Fala, fala, fala dos outros, mas ela mesma não se cuida. Tá sentindo o cheirinho? Carne assada? Sem nenhuma gordura. Seguinha pra você poder comer um pedacinho e não se sentir pesada, enjoada. Ah, também fiz um arroz soltinho, como você gosta. Deixa eu dar uma olhada. Tá disposta? Tô, mãe. Tô sim. Então põe a mesa pra nós duas, tá? Mãe, eu acho que vou tomar um banho antes do jantar, tá? Sim, mas não molha a cabeça.